Sai do chão! O diretor de televisão Me deu a chance de aparecer na TV Eu tô cansado de viver pelos botecos Quero uma chance na vida pra crescer Eu quero ir pro Big Brother Eu quero ganhar um milhão Sair nas ruas, dano autógrafos Artista de televisão Eu quero ir pro Big Brother Eu quero ganhar um milhão Sair nas ruas, dano autógrafos Artista de televisão Faustão, eu tô aqui Quero uma chance de aparecer na TV Piau, me chama pro Big Brother Quero uma chance pro Brasil todo me ver Eu quero cantar no Gugu Programa Domingo Legal Segunda-feira é de Camargo Pra mim vai ser sensacional Cantar no programa do Jô Pra mim seria um prazer Depois cantar na Ana Maria No programa mais você O diretor de televisão Me deu a chance de aparecer na TV Eu tô cansado de viver pelos botecos Quero uma chance na vida pra crescer O diretor de televisão Me deu a chance de aparecer na TV Eu tô cansado de viver pelos botecos Quero uma chance na vida pra crescer Sai do chão Sai, sai, sai Oi Oi Oi, diretor de TV Me dá uma chance, tá? Oi, diretor de televisão Me deu a chance de aparecer na TV Eu tô cansado de viver pelos botecos Quero uma chance na vida pra crescer O diretor de televisão Me deu a chance de aparecer na TV Eu tô cansado de viver pelos botecos Quero uma chance na vida pra crescer Eu quero ir pro Big Brother Eu quero ganhar um milhão Sai nas ruas dando autógrafos A diferença de televisão Eu quero ir pro Big Brother Eu quero ir pro Big Brother Eu quero ganhar um milhão Sair nas ruas dando autógrafos Artista de televisão Faustão Eu tô aqui Quero uma chance de aparecer na TV Bião me chama pro Big Brother Quero uma chance pro Brasil todo me ver Eu quero cantar no Google O diretor de televisão Me deu a chance de aparecer na TV Eu tô cansado de viver pelos botecos Quero uma chance na vida pra crescer O diretor de televisão Me deu a chance na vida pra crescer Eu tô cansado de viver pelos botecos Quero uma chance na vida pra crescer Eu tô cansado de viver pelos botecos Eu tô cansado de viver pelos botecos Tchau, tchau.